Vou no vazeiro desse rio navegar Os olhos contemplam a floresta Eu canto em resistência e me liberta O som da batucada no meu peito me faz viajar E nesse amor Vou feliz, vou brincando de boi Dos quatro cantos do Brasil eu sou bem velho Sou carioca, tenho a ginga do malandro Eu sou caúcho e lá dos papas vão chegando Eu sou paulista e cheguei para agitar Eu sou mineiro e de mansinho vou chegar Sou do nordeste brasileiro E nesse boi quero brincar Eu sou da baixa, eu sou do norte Eu sou do ar da PRG, eu vou cantar Garantido é minha paixão Garantido é mais campeão Garantido é minha paixão Garantido é mais campeão Vermelho é nossa cor, sou fulgurto ou sedor Meu orgulho é vermelho Sou garantido Vou no canseiro desse rio navegar Os olhos contemplam a floresta Meu canto é resistência e me liberta O som da batucada no meu peito me faz viajar E nesse amor Vou feliz, foi brincando de boi Dos quatro cantos do Brasil eu sou vermelho Sou carioca, tenho a ginga do malandro Eu sou caúcho e lá dos papas vão chegando Eu sou paulista e cheguei para agitar Eu sou mineiro e de mansinho vou chegar Sou do nordeste brasileiro E nesse boi quero brincar Eu sou da paixão de todo o norte Essa toada perra é cheia Eu vou cantar Garantido é minha paixão Garantido é mais campeão Garantido é minha paixão Garantido é mais campeão Garantido é minha paixão 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 O que é isso?